O Teatro Anne Frank, da Hebraica de São Paulo, recebeu o espetáculo Mentalmente, com Richard Bromberg. A iniciativa foi para ajudar o Grupo de Líderes Meidá, que tem a sua formatura no meio do ano de 2017. Confira! Segure as pontas, isso, atenção agora, um, três, um, dois, três, solte! Ah! Aplausos para a gente! O Grupo de Líderes Meidá já está preparando a formatura, que ocorrerá no meio de 2017. Com o fim de arrecadar recursos, as mães dos participantes sugeriram apresentar o show de ilusionismo Mentalmente, com Richard Bromberg. Então a gente tem um grupo de mães que está me ajudando muito nessa missão, entre elas a Tânia Olender, a Flávia Charatz, a Luciana Fishman, a Mônica Barano. E elas trazem as ideias, trazem o show. E na hora que a gente, uma delas, trouxe o nome do show como uma coisa de hipnose mentalmente, a gente achou que tinha tudo a ver com os jovens, com o curso de liderança. Como eu conheço ele, por ser também conhecido, eu acho que ele convence bem as pessoas, ele consegue mexer com mentalmente, com a mentalidade das pessoas. E ele é um ótimo, tanto em mágica quanto em outras coisas que ele faz. Então, a proposta inicial do show era juntar fundos para a viagem que eles vão fazer para Israel agora, no meio do ano que vem. E quando foi mostrada as propostas que a gente tinha de show, a gente pensou no... Eu vou decidir pelo mentalmente, porque envolve toda a questão de mágica, de ilusionismo, de o desconhecido. E é uma proposta que a gente tenta passar para os Rani Rimi do Meidá, nessa questão de... Ah, eles estão embarcando num mundo novo que eles não conhecem, que é a Drahaj Madri Rimi, do Brequeino. E eu achei muito legal que as pessoas vieram e colaboraram para a gente conseguir arrecadar dinheiro. E eu achei muito legal. Esse show, para mim, é novo. Eu comecei a trabalhar com o Richard faz praticamente pouco tempo. A gente tem, assim, uns seis meses que a gente está produzindo esse show juntos. E aí, agora, conseguimos fazer a Equipe Hebraica. A ideia é levar esse show para outros lugares também. Eu já tenho esse projeto do Mentalmente desde 2012 mesmo. Quando eu fui para Las Vegas, eu comecei a montar esse show. Esse show ficou pronto esse ano. E aí, eu sugeri fazer uma apresentação em prol de alguma entidade. E aí, o Gabi me indicou, o grupo Meidá aqui da Hebraica, de bate e pronto, eu, claro, que aceitei. Eu espero que todo mundo tenha saído daqui leve, uma noite mágica. E que leve a mágica no dia a dia aí para as pessoas. Menina! É o que a Elisabeth chama? Menina! O espetáculo apresentou diversos números e contou com muita interação da plateia, que se surpreendeu com a apresentação de ilusionismo. Eu achei maravilhoso. O Richard é um showman, mandou muito bem, fiquei muito feliz de estar aqui. Achei que ele está muito bom, ele está evoluindo, eu conheço ele desde criança, tá? Eu acho que ele está melhorando muito, ele está muito profissional e parabéns. É, na verdade, eu conheço o Richard há algum tempinho já, aqui da Hebraica mesmo. A gente já teve uma participação na Hebraica há muitos anos atrás. E aí a gente, barulho mágico, a gente decidiu que a gente ia prestigiar e foi muito legal.